Olá, eu estou aqui na Universidade Cândido Mendes e vou falar sobre uma novidade que já está fazendo maior sucesso. É o curso de ensino à distância, o curso superior à distância, agora aqui na Cândido. Eu vou conversar com o professor Jefferson Pandolfo, ele é diretor das novas tecnologias aqui da universidade e vai passar detalhes pra gente. Professor, sem dúvida nenhuma, uma ótima opção pra quem tem um tempo muito apertado, né? Verdade, é uma ótima opção pela variedade de cursos, a gente acaba desenvolvendo na educação à distância alguns cursos que a gente não tem no presencial e uma ótima oportunidade, possibilidade pra aquelas pessoas que não conseguem se deslocar até a universidade todos os dias durante dois, três ou quatro anos pra fazer os seus estudos e poder contar com a comodidade de estudar em casa ou no trabalho. Agora, pode estudar em casa, não tem a obrigatoriedade de estar dentro de uma sala de aula aqui da Cândido, mas se quiser, se precisar, toda a estrutura está disponível. Ah, isso é muito importante. O aluno do EAD, da educação à distância, é igual ao aluno do presencial. Ele pode utilizar toda a infraestrutura da universidade, biblioteca, laboratório de informática. Os professores da educação à distância são os mesmos professores do presencial. Os professores têm um plantão pra tirar a dúvida dos alunos. E sim, o curso é totalmente à distância. Ele tem a obrigatoriedade de comparecer uma vez por trimestre na universidade pra realizar suas atividades avaliativas. O restante do curso ele pode fazer estudando pela internet. Se tiver dúvida, tira elas por meio do ambiente virtual de aprendizagem ou vindo até a universidade. Agora, professor, claro, muitos pais, especialmente, acabam se perguntando, mas será que tem a mesma qualidade? Vale, na hora que for buscar uma vaga no mercado de trabalho, tem o mesmo peso? Tem, tem o mesmo peso. O diploma é uma das coisas que é sempre uma pergunta, uma dúvida, se o diploma é o mesmo, se vem escrito que é à distância, se não vem. O diploma é o mesmo. O conteúdo é basicamente o mesmo conteúdo que o aluno estuda em sala de aula no presencial. Os professores que fazem a mediação e que constroem esses conteúdos são os mesmos professores. E na educação à distância, a gente tem uma outra característica que exige que o aluno também tenha... Embora ele seja flexível, o aluno tem que ter muita disciplina para acessar o ambiente virtual, para fazer os seus estudos. Então, se engana quem imagina que não exige de você um tempo, uma dedicação para fazer os seus estudos. Então, o ensino à distância, ele exige do aluno autonomia e disciplina, que também são características exigidas pelas empresas no mundo do trabalho. Então, com certeza, quem estuda à distância acaba se destacando também por ter essas características. Na verdade, a questão do tempo, da exigência presencial é um facilitador. Você não tem essa obrigatoriedade. Mas você tem que ter algo além, algo mais, um interesse ainda maior, porque você tem que ir buscar o conteúdo. Isso, é. Embora você tenha uma divisão de classe, de turma, você tem colegas, você tem fórum, você troca ideias, você tem essa interação, você constrói colaborativamente com seus colegas, seu professor está à disposição, você tem um tutor. Mesmo assim, exige que a pessoa tenha a disciplina, tenha a autonomia de ir lá se dedicar. A gente sempre procura, inclusive, dar como dica para os nossos alunos que tenham uma rotina de estudo, que procurem ter um espaço, um canto para estudar. Embora hoje seja possível, inclusive, estudar pelo telefone, pela internet, pelo qualquer iPhone, a gente chama de educação ubíqua. Ela está em qualquer lugar. Hoje em dia, você quer aprender alguma coisa, é Google, é YouTube. A educação, a aprendizagem, ela está em todo lugar. E o que a gente tem, na verdade, é um perfil diferente do professor, que passa a ser um mediador e um provocador de articular esses diferentes saberes, essas diferentes informações que estão no mundo, na rede, fazer com que isso se transforme em conhecimento. E o mais importante de tudo, que o aluno consiga articular esses diferentes saberes, esses diferentes conhecimentos para a tomada de decisão perante qualquer tipo de problema que aconteça na sua vida profissional. E quantos cursos estão dentro agora dessa nova oportunidade que a Cândido está oferecendo? Nós iniciamos agora com 14 cursos. Desses 14 cursos, alguns deles são os mesmos cursos que nós temos no presencial. Caso de relações internacionais, administração, gestão comercial, análise e desenvolvimento de sistema. Mas também cursos novos, como pedagogia, serviço social, logística, marketing, gestão de RH. 14 cursos ao total estão lá no nosso site. E para buscar mais informações e fazer a inscrição? Isso, as inscrições já estão abertas, as aulas estão agendadas para começar no mês de fevereiro. Quanto antes a pessoa demonstra interesse e vem fazer a sua matrícula melhor, porque a gente tem um desconto agora de lançamento dos nossos cursos. E esse desconto vai diminuindo conforme vai chegando o período da aula. Então é importante que a pessoa também se planeje e comece e faça o vestibular e a sua matrícula agora. E o aluno pode ter mais informações, tanto dos cursos quanto do vestibular, por meio do site da Cândido, que é o Cândido, assim o campus, onde ele vai ter informações sobre os cursos à distância e presenciais. É, e vale lembrar que é preciso fazer sim o vestibular, hein, pessoal? Só que agendado, não é isso, professor? Isso, é. A gente tem uma facilidade, né? Os nossos alunos da educação à distância, eles possuem um perfil um pouco diferente e a gente tem a facilidade do vestibular agendado. Ele tem a facilidade de fazer ele durante diferentes dias e horários da semana. Ok, muito obrigada aqui pelas informações. Sem dúvida nenhuma, uma excelente oportunidade para você. Você que trabalha embarcado, por exemplo, já pensou não ter que ficar justificando, pegando atestado, 15 dias afastado da faculdade, pode dar continuidade ao seu curso, mesmo aí em alto mar, nas suas horas de folga? Pois é, é só uma oportunidade para você, né? Você que trabalha em alto mar, você que trabalha também, de repente, em dois, três empregos, que não consegue conciliar, não perca essa chance. É o seu futuro, batendo a sua porta. Universidade Cândido Mendes, à sua disposição.